Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse caminhão. É a Scania R410 GNV. É isso mesmo rapaziada. Caminhão movido a GNV. Você já escutou falar sobre isso? Hoje eu vou explicar para vocês direitinho se esse caminhão aí é original de fábrica, se ele é adaptado, quanto que ele faz por metro cúbico, que eu tenho certeza que você também deve estar muito curioso para saber qual que é o consumo desse carro na rodovia carregado e também descarregado. Porque eu conversei bastante com os motoristas que dirigem essa carreta aí e eles me disseram qual é o consumo correto desse tipo de caminhão. Você gosta e tem interesse no conteúdo que eu coloco diariamente? Me ajuda, mete o dedo no like aí que ajuda pra caramba. Compartilhe o vídeo, desce embaixo aqui, coloca nos comentários se você já tinha visto um caminhão movido a GNV. Esse caminhão top de linha é lançamento da Scania e eu preciso falar para vocês uma novidade qualidade desse caminhão, desse brutão aí, gente. Esse caminhão é um ciclomotor. Nossa, que legal, hein, gente? O que que é um ciclomotor? O que que é um motor que tem ciclo de oto? É um motor a combustão que usa vela de ignição. É isso mesmo. Ele não é igual o motor diesel, né? Então esse motor é muito silencioso, muito mais econômico e, além de tudo, ajuda a natureza, né? Porque a gente sabe que o diesel polui demais, mas essas carreta aí, esses caminhão novo da Scania não polui quase nada, porque o GNV, ele tem pouquíssima emissão aí de dióxido de carbono. É muito pouco mesmo, né? Então ele é o top do top dos caminhões e aí eu vi esse caminhão abastecendo e fui conversar com o motorista. Falei pra ele, meu, quanto que a carreta faz carregada por metro de GNV, metro cúbico de GNV, pra comparar, né? Quanto que ele faria com um litro de diesel. Então só pra vocês terem ideia, um caminhão igual no diesel, igualzinho esse caminhão, ele vai fazer carregado 2,5, no máximo 2,8 no diesel. 2,5, no máximo 2,8. Autonomia pra uns 800 km, né? Os tanques de diesel que ele leva, né? Esse daí, ele tem autonomia pra no máximo 450 km, é isso mesmo, 450 km. O caminhão que é movido a GNV e ele faz 2,5 por metro cúbico de GNV, 2,5 por quilômetro percorrido por metro cúbico. É só isso que ele faz. Carregado. Descarregado no cavalinho igual esse daí, aí ele faz 4, né? Só pra vocês terem uma ideia, uma diferença de que o carro, o caminhão tá levando peso ou não. É... Esse motor foi desenvolvido pela Scania, é uma tecnologia nova, mas ele é um motor feito pra rodar no GNV. Então, ele vai ter a mesma durabilidade dos motores a diesel, diz a Scania, que ele vai durar mais ou menos um milhão de quilômetros, só pra vocês terem ideia. E... Tá sendo usado nos percursos dentro de São Paulo, porque aqui em São Paulo, eles estão testando, porque aqui tem GNV pra todo lado, né? Então, 400 quilômetros é tranquilo pra esse caminhão andar pra lá e pra cá. É... Essa outra carreta que você tá vendo aí agora, ela já tava rodando, né? E é carregada. Vocês podem ver aqui que ele leva ali ao todo oito cilindros ali, no cavalinho. Oito cilindros de GNV. 220 metros. Demora mais ou menos uma hora pra encher os 220 metros. É isso que demora. Gostou? Curte e compartilhe.